Vai ser realizada nessa quinta-feira, às sete da noite, a inauguração, reinauguração, né, do Teatro Atiaia de Governador Valadares após três anos em reforma, né, fechada em 2015, em virtude de falta de acessibilidade a pessoas com deficiências e inexistência de projeto de incêndio exigido pelo Corpo de Bombeiros, o Atiaia, assim chamado, vai reabrir as cortinas ao público valadarense, agora mais moderno e confortável, né. A sala de espetáculos recebeu novo piso, novo palco, 310 assentos, iluminação e climatização. Foram construídas salas de ensaio, camarins, elevador e banheiros, né, equipados, adaptados e dentro das normas de acessibilidade e segurança. Aplausos para o nosso Atiaia, é essa ideia aí, produção. Vamos fazer a cobertura da reinauguração aí, né. Ah, vai ser muito bom.